Olá pessoal, boa tarde a todos. Pessoal, estou aqui nessa tarde linda, maravilhosa. Olha o tempo, como que está. Vou mostrar para vocês como que está. Tem umas nuvezinhas, porque hoje não está muito, muito quente não. Porque tem um ventinho, é um vento bem levezinho. A gente quase nem vê, mas dá para perceber as folhinhas voando. Ele é bem levezinho, mas refresca, né? E quando é a noite, daqui a pouco, quando é ali para as seis horas, começa a esfriar. Aí é frio, faz frio. Aqui é bom porque é assim. Aí eu vou colher o mamão, pessoal. Vou colher o mamão para me fazer um doce. Doce de mamão. Mamão com figo. Aqui do meu, que eu plantei, viu? O mamão é que eu plantei aqui na chácara. O figo já é do que eu plantei aqui, já colhi. Só que eu juntei ele, fui pondo na geladeira. Que ele foi dando um pouco, né? Eu fui juntando. Aí só que o vídeo vai ser lá para o outro canal. O canal de culinária, que eu faço com minhas comidas deliciosas, né? Então vai ser lá no outro canal. E eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha lá. E aí... Vamos lá, pessoal? Aí você que está entrando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vou mostrar meu mamoeiro, como que está meus mamão, ó. Só que eu não vou colher desse aqui, não. E eu vou escolher um pé só para mim. Porque meu pai e minha mãe sempre falavam que a gente não pode fazer doce, que eu mato o pé do mamão, sabe? Então eu vou deixar um pé só para mim fazer doce, fazer batidinha, afogadinha, né? Não fiz não, mas eu vou fazer. Aí eu vou mostrar para vocês como estão meus mamão. Aqui, ó. Aí eu vou pegar no pé lá embaixo, aqui, ó. Tá bem. Vai mamão. Vai mamão. Aqui, ó. Que bênção. Aqui, ó. É uma maravilha. Mamãozinha, é uma delícia. Também quando começa a madurar... Vai ser mamão todo dia. Aqui. Vai mamão. Que mais, ó. Tudo mamão novo. É a primeira carga dos mamão. Isso aqui, ó. Vai mamãozinho, ó. Carregadinho, tudo carregando, tudo mamão novo. Aí o pé que eu vou colher, eu vou dar a volta aqui e vou mostrar... E nós vai entrar ali. Vai ser lá perto do... Não dá para ser o piquete dos carneiros, né? Vai lá, pessoal. Aqui, ó. Tem mais mamão ali, pessoal, ó. Embaixo. Mão de pé. Agora esse aqui... Acabou, já. Não está dando, manhã. Aqui é o que é, pessoal. Que nós desviar a água, ó. Para ir molhando as plantas, ó. Para seca e sempre as... Ficar verdinha, né? Saudade, né? Não atrasar elas, né? Que mais mamãozinha? Ai, que gracinha. A grossura da raiz desse pé do mamão. Aí eu vou colher desse aqui, pessoal. Aqui, ó. Colher desse aqui, ó. Aí esse pé aqui vai ficar só para mim. Se madurar algum, vai ser bom demais, né? Esses garranchos aí, ó. Aqui vai ser o pão do peixe. Dos peixes, né? Aí isso aí eu descer aqui, aí vou e corto ele fácil. É bom de pouco. Não vai tendo, hein? Antigamente eu pensava que fazia doce do mamão maduro. Ué, e a gente faz dele madurinho não, sabe? Eu gosto. Eu nunca comi maduro, não. Assim, ele... Você acha? Assim, quando ele está com bem de vez, sabe? É gostoso. O gordo dele verdinho, de ver que está aí, vai ficar mais gostoso. Ah, mas é uma delícia também. É porque você não comeu ainda. Eu gosto assim. Dá, né? Porque vai dar muito doce, né? Aí é bom demais. Muito mesmo. Ali tem um maiorzinho. Eu vou pegar ele também. Porque é muito pequeno, né? É ruim de lidar com ele, né? As caixas lá. Aí nós deixamos isso daí só para fazer doce, né? É isso aqui. Ele está produzindo mais, olha lá. Nascendo mais. É isso aí, vai produzindo aí que baseada. Está vendo? Que vem um pezinho, né? É um pezinho. Deu um tanto até. É uma baseada. De mamão. Que benção, né? Bora então. Fatura, né? É fatura. Voltar. É um pouquinho pesado agora. Esse leite é bom, pessoal, para limpar a mão. Olha meus pauzinhos. Foi daqui. Eu peço. Sem bocão. Como é que ficou legal com esse leitinho, né? Como? Nossa. Vai que tiver correndo aí, vocês virem filmar, né? Fazer um vídeo. Mostra para o pessoal a água correndo, né? É. Para que tiver molhando as plantas. A água que cai no latão, né? É. Ela desce. Transborda e ela já desce molhando. Aí nós vai desviando. Desvia para aqui, desvia para ali. Para quem não sabe, né mãe? A chácara é um pouco descida, né? Aí ela desce rapidão. É. Ela é um pouco descida, pessoal. A chácara aqui, ó. Não é muito, não é não, mas é. Então ela tem queda. Então a água, ela não imposta, ela desce. É, é verdade. É. Mas é muito bom aqui. Muito bom. Tem uma vista maravilhosa. Uma vista, você olha longe assim, é mais linda. Daqui a um dia. Ai, passeada. Daqui a um dia eu quero colher mamãe madura. Pessoal. É, ela tá precisando, né? É muito tempo, nós não comemos não. É, tem muito tempo, mas também não. Quando começa a madurar, vai ser todo dia. Onde nós morarmos, não é que nós trazemos mamão, né mãe? É, todo, é. Sempre tinha mamão para nós. Eu gosto mamão. Gosto plantar. É bom, serve para tudo. Faz, eu faz ele batidinho, igual faz a brobinha verde. É gostoso demais da conta. Muito gostoso. Faz ele batidinho, uma hora que eu faço uma receita. Viu? Lá para outro que não. É lá no outro que não. Receita sempre para ser lá, né? Sempre. É tudo. Aqui é uma recolheta, agricultura. É, aqui eu só colho, mostro as plantas, mostro minhas coisas, meu dia a dia, eu limpando, eu capinando, tudo, sabe? Mas aí negócio de receita, comida, essas coisas lá no outro canal, não é nesse mais. Porque eu fazia tudo junto, né? Aí eu separei o canal de roça e o canal de culinária, né? Aí eu quero fazer muita coisa gostosa, muito doce, muito bolo, muita comida, muito jantar, com fé em Deus. O breve vai ter, eu vou ter minha cozinha armadinha, que eu vou fazer a minha casa logo. Devagarzinho eu vou, com a ajuda de cada um de vocês eu vou fazer, com o apoio de vocês. Eu vou ter minha casa armadinha. E este é meu vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, um beijo e um abraço para todos os meus inscritos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.